O que eu posso fazer, pois sem você já não sei viver, eu não sei o que fazer Você se foi, deixando um vazio em mim, não posso ficar mais assim Você se foi, o que eu posso fazer, pois sem você já não sei viver, eu não sei o que fazer Fiquei tão só, pensando nas coisas que fiz, pensando no quanto lhe quis Fiquei tão só, foi tão lindo esse amor, mas tão cedo acabou Então o que eu posso fazer, pois sem você já não sei viver, eu não sei o que fazer Foi tão lindo esse amor, mas tão cedo acabou, então o que eu posso fazer? Pois sem você já não sei viver, eu não sei o que fazer Fiquei tão só, pensando nas coisas que fiz, pensando no quanto lhe quis Fiquei tão só, o que eu posso fazer? Pois sem você já não sei viver, eu não sei o que fazer